Opa, quase eu caio aqui Olá, tudo bem, Valguedes? Olá, tudo bem, Valguedes? Canal Supop... Uau! Gui! Tu gatinho em cima da pancada ali, tá vendo lá? Hahahaha Olá, tudo bem, Valguedes? Canal Supopi Sponsor, esse é o seo... Hahahaha Brincadeira, esse Grinir, eu não sei não, viu? Não deixa a gente gravar em paz, Grinir... Hahahaha Deixa ele vir, deixa ele vir... Deixa ele vir, deixa ele vir... Tá certo? Solta aí, vai. Ata a papel, fica ali no texto... Eu não sei. Oh, det var... Oh, det var helt forförtelig.